Nathalie Dorma é uma atriz britânica, conhecida por interpretar Marjane Tyrell na série de televisão Game of Thrones da HBO e Ana Bolina em The Tudors. Nathalie estudou na escola secundária Tyrell Tarned, antes de passar a Reading Blue Coat School. Durante o período estudantil, ela formou-se em dança na escola de dança Alenova, antes de se formar na Academia de Arte Dramática Weber Douglas em Londres. Ela também é membra da Academia de Esgrima de Londres. Nathalie disse que sofria de bullying durante a sua infância. É uma cantora de meso soprano. Fala francês. Nathalie estreou-se como vitória no filme Casa Nova. Após este desempenho, ela obteve participações em três filmes da Disney e Touchstone. Em 2007 e 2008, ela desempenhou o papel de Ana Bolina, em duas temporadas, na série The Tudors. Ela interpretou Irene Adler Moriarty, na primeira temporada do seriado El Lamentary. E foi confirmada que ela irá voltar para a segunda temporada. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.